E após a apresentação do relatório de recursos hídricos deste ano, ainda na Assembleia, o superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana, recebeu uma homenagem dos deputados pelo trabalho desenvolvido em Sergipe. A solenidade aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe, para entrega da medalha da Ordem do Mérito Parlamentar ao superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana, que falou do sentimento por ter contribuído, através da sua representação para todo o Estado. Eu só me sinto muito feliz e honrado em estar recebendo essa comenda, recebendo essa honraria nesta casa, a casa do Sergipano, a casa dos iguais. César Santana é natural de apropriar, mas também já atuou em outros municípios sergipanos. O seu trabalho no mercado financeiro ultrapassou barreiras e foi para outros estados, mas foi em Sergipe que ele criou raízes e cresceu profissionalmente. Eu já estive como superintendente em Alagoas, também já contribuí com o meu trabalho lá, foram quatro anos e meio, tomei posse em Salvador há 100 anos, então eu já fiz a minha contribuição também fora do Estado, mas eu nunca perdi de foco voltar para o meu Estado, voltar para minhas raízes, minha cidade natal, Propiar, que eu me orgulho muito de ser propiainse, de ser sergipano. Então eu nunca perdi o foco de voltar a ajudar os empresários ao setor produtivo do nosso Estado. A propositura para a entrega da honraria foi do deputado estadual Luciano Pimentel, mas que também teve a presença do presidente do Legislativo e demais autoridades. Eu acompanhei a carreira profissional dele no Banco do Nordeste, é um executivo que dignifica muito a instituição, ao Estado de Sergipe, faz um trabalho magnífico de geração de emprego e renda através do fomento das empresas e da própria agricultura. Então Antônio César, ele tem um currículo invejável, um homem competente, um homem ético, um homem sério, que leva a sua vida dedicada à instituição financeira que ele representa. E o exemplo disso é o reconhecimento por onde Antônio César passa enquanto profissional, pelo brilhante trabalho que ele sempre realiza. A gente fica muito feliz em homenagear César. Eu posso dizer que ele passou como gerente de banco em Itabaiana. Itabaiana deve muito ao homem, ao profissional, a dedicação que ele faz pelo Banco do Nordeste para o crescimento de Itabaiana. Ele soube investir junto com o povo de Itabaiana para o nosso crescimento. A solenidade também reuniu amigos, familiares e personalidades políticas, que falaram do protagonismo de César no mercado financeiro, mas também enquanto companheiro familiar. É um orgulho para mim, é contente, muito feliz. Ele merece, uma vez que ele como profissional se dedica de uma maneira assim muito humana, muito correta, da mesma forma é como pai de família, como esposo, como filho, entendeu? Ele é muito dedicado, muito correto também.